Que fantasia legal, Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groovy não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformasse? Groovy, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também quase acertou ele. Fip, pegue-o! O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau! Tchau! Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças As verduras curam tudo Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo Voe, Groovy Aí estão Hum, que estranho, o que estão olhando com tanta atenção? Ah, não É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos Frankenstein Joker Michael Jackson Um rato? Espera, um rato? É isso As bruxas se assustam com um ratinho Groovy, transforme-se num maior rato que puder Maior, Groovy Maior Junto Tchau, tchau.